Neste ano, você pode votar na continuidade, para que tudo fique como está, ou em quem se apresenta como mudança, mas está ao lado dos responsáveis pelos problemas de sempre. Mas entre este presente de descaso, ou esta política disfarçada de novidade, você pode fazer como eu, corrigir o rumo e não se conformar com velhos personagens repetindo a mesma história. Há um caminho melhor. Vote 12! Isso é prefeito!